O Corinthians se concentra da intermediária pra trás, gol, a movimentação do jogo, a posição dele é normal, bateu pro gol, olha a chance do Andrezinho, tira pra o André! O D'Alessandro, mais perto, o Andrezinho, arriscou pro gol e ela passou com o perigo. O D'Alessandro continuava pedindo bola, o Andrezinho é conhecido, bate bem nela, tanto na bola parada, nas faltas, ó, essa aí girou e bateu bem. Ô Caio, você diria que nesse momento é pressão, sufoco do Inter pra cima do Corinthians? Sim, o Inter tá melhor no jogo, o Inter tá levando mais perigo, já criou duas, três chances claras de gol. Também estava lá dentro pra tirar o Jorge Henrique, voltou no Kleber, faz o cruzamento pra área, subiu e tocou de cabeça pro gol! Gol! Meio do Internacional! Tem o cruzamento do Kleber, o Ney aparece de trás, chega na frente, chega antes do Fábio Santos, se atira com consciência, mergulha, toca de cabeça, no cantinho, pronto! Tudo no gol! Ney, Carlos a quatro, foi preciso a cabeçada do Ney, como foi preciso o cruzamento do Kleber. E eu tava quase pra dizer, Luiz Canqueiro, que é um dos poucos times do Internacional que manda o lateral com mais cuidado pra sair. Olha o Alex. Sobra a bola, o juiz deu a falta, o juiz deu a falta do D'Alessandro, dá cartão amarelo pro D'Alessandro. Vai ser expulso. É, já tem amarelo. Está expulso de campo o D'Alessandro. Leva o segundo cartão amarelo. O vermelho, e está expulso de campo o D'Alessandro. Já mais um desfoque do Internacional pro jogo contra o Atlético-Lianiense. Ele sai aplaudidíssimo pela torcida. Fez realmente um grande jogo, né? O que você expulsa aqui com o amarelo? Tio, ele deu o carrinho e pegou. Deu o carrinho, errou, chegou atrasado e pegou. Esse primeiro cartão foi por causa daquela reclamação do lance ali, daquele lema do criança do Fábio Santos com o Oscar. Exatamente. Partiu Alex, não choverou, bateu direto pro gol! Gol, Alex, do Corinthians! O torcedor vermelho e branco está em silêncio, então você pode ouvir a comemoração do torcedor do Corinthians. E pancada do Alex. O Muriel, o Muriel parece não ter acreditado que ele ia tentar o clube. Se eu não colocar dois jogadores da barreira, eu ia ver se eu tinha visto direito. Dois jogadores da barreira. O Alex pegou com uma felicidade rara de quem bate bem na bola. Mandou uma pedrada pro fundo do gol!